Vídeo aula de Shotcut e vamos aprender a fazer essa animação, a mesma que eu fiz no Candelive Que é você colocar uma mãozinha de like aparecendo na tela, ela vai surgir na tela e depois vai desaparecer na tela Veja só, olha só, a mãozinha vai surgir do nada e ela também vai desaparecer Então vamos fazer essa animação aqui no Shotcut que é muito fácil de fazer A primeira coisa, você vai ter que ter, claro, a imagem do like, você vai ter que ter a imagem em PNG Eu recortei aqui no Gimp essa imagem aqui em PNG e eu salvei, muito bem Depois você vai abrir o editor e a primeira coisa que você vai fazer, claro, é pegar a imagem que você tem A imagem aqui do like e você vai arrastar para dentro aqui do Shotcut Eu vou adicionar aqui na lista de reprodução Agora eu vou clicar em abrir outro aqui em cima E vou escolher cor Nós vamos criar um clipe de cor verde para poder adicionar ao fundo aqui dessa mãozinha do like Para que eu possa depois exportar o vídeo com o fundo verde Para que eu possa remover com o Chroma Key Com o efeito Chroma Key e eu poder utilizar essa animação em qualquer um dos meus vídeos Então vamos aqui em cor E eu vou escolher a cor verde aqui Ok Ok novamente Acabei de adicionar Vou pegar, clicar e arrastar para a timeline Cliquei, arrastei para a timeline Eu vou dar uma ampliada No clipe de cor verde Passando o mouse aqui no cantinho, na borda A seta fica para os dois lados Eu consigo ampliar Então eu vou ampliar aqui um pouco Vou deixar ele um pouco maior do que o likezinho que eu vou adicionar aqui Agora eu vou clicar com o botão direito aqui do lado da faixa Operações da faixa Adicionar faixa de vídeo Ou Ctrl I Muito bem E eu vou aqui em lista de reprodução Vou pegar o like, dá dois cliques Selecionando com as setas do teclado Eu vou selecionar a trilha de cima Aqui ó Essa trilha de cima Sinal de mais Muito bem Acabei de adicionar o clipe do like aqui agora Eu vou posicionar Peraí ó Eu vou ampliar um pouquinho também Passando o mouse aqui nas bordas Vou ampliar um pouquinho aqui Beleza Mas eu vou deixar ele um pouco menor do que a trilha do fundo verde Tá bom? Para poder começar dessa forma aqui sem nada Agora eu vou clicar Na trilha de cima Na trilha do like E eu vou alt Seta para a esquerda Para poder posicionar o reprodutor do Shotcut Aqui exatamente no início Alt Seta para a esquerda Muito bem Agora vamos clicar em filtros Sinalzinho de mais Filtros de vídeo Vamos na letra T Lá embaixo Tamanho, posição e girar Vamos clicar Muito bem Eu vou diminuir a tela aqui Para o efeito ele vir aqui para cima Peraí ó Aí Vou diminuir a tela aqui do Shotcut Muito bem Então agora nós vamos ativar os keyframes Como que nós vamos fazer isso? Vamos agora Aqui em ampliar Nós vamos mexer apenas em ampliar Vamos aqui nesse reloginho que aparece aqui ó Usar quadros chave para esse parâmetro Clico Veja que eu fui endereçado aqui para a parte de quadros chave E veja que aqui nós temos o primeiro keyframe já adicionado Veja aqui Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou diminuir o ampliar Eu vou levar para Para o mínimo Que é 0,1 Certo? Agora eu vou passar aqui um pouquinho o vídeo ó Vou passar um pouquinho Até nesse ponto Eu vou adicionar um outro keyframe Então eu vou clicar nesse botão aqui ó Adicionar um quadro chave ao indicador de reprodução Muito bem Exatamente aqui Eu vou ampliar esse like agora ó Clico nessa barrinha E vou ampliar Eu vou colocar até 100 e 153% Ampliei aqui na tela Vamos andar mais um pouquinho Em certo momento eu vou manter Essa mãozinha Nesse tamanho Então eu vou andar um pouquinho aqui ó Mexi aqui no reprodutor E nesse ponto eu vou marcar um outro quadro chave ó Um keyframe Muito bem Acabei de marcar Vou manter aqui o mesmo padrão Porque eu quero manter Nesse ponto até nesse ponto Eu quero manter do mesmo tamanho Agora eu vou andar mais um pouquinho aqui Eu vou andar mais um pouco Até nesse ponto Eu vou adicionar um outro keyframe Um outro quadro chave nesse botão E eu vou agora Tirar ampliação até 0,1% ó Diminuindo aqui Perfeito? Já temos a animação criada Veja Eu vou voltar aqui pra Parte da linha do tempo Eu vou clicar Aqui na trilha de baixo Eu vou clicar agora em reprodutor Pra que você possa ver E vamos clicar Em iniciar a reprodução Agora Olha só que bacana Então ele vai Aumentar de tamanho na tela Ele vai surgir No meio da tela Aumentar de tamanho Permanecer um tempinho E depois ele vai Sair da tela E vai desaparecer Da mesma forma Que ele apareceu Se você quiser Por exemplo Mudar a velocidade Eu quero deixar mais lento Ou deixar Um pouco mais rápido Eu vou clicar Na trilha de cima Do like Vou voltar aqui Em quadro chave E basta Eu diminuir aqui O espaço Entre os quadros chave Olha aqui Eu vou diminuir Aqui pra você ver Vamos diminuir Pra você ver Como que vai mudar A velocidade Olha só Vamos lá Ó Então você pode De repente Eu quero colocar Mais rápido Vamos aqui Eu vou juntar Mais aqui Os quadros chave E você vai ver Que vai Muito mais rápido Ó Então A velocidade Vai de acordo Com Com o espaço Entre os quadros chave Se você quiser Mais rápido Você Aproxima Você vai Aproximar Se você quiser Mais lento Você vai E separa Um pouco mais Afasta Tá bom? Ó Olha agora Se eu quiser Mais lento Eu vou Separar Veja Aí ele vai Mais devagar Então Espero que você Tenha gostado Dessa videoaula Espero contar Com seu apoio Se inscrevendo Aqui no canal Tem um botão Vermelho Embaixo Clica aí E deixa A sua inscrição Para poder apoiar Muito obrigado Tchau